Se tem uma pessoa que conhece de Mato Grosso, que pode expandir ainda mais, chama-se Júlio Campos. Há um ditado que se diz, ninguém perde no caminho da volta. Exatamente. Como é que, senhor, eu deixei uma pergunta para o senhor aí, eu queria sua opinião. Realmente, nós estamos vivendo um embrólio muito grande de União Brasil, né? Temos dois grandes nomes, dois grandes candidatos e uma vaga só. Temos o deputado Eduardo Botelho, que faz um trabalho excepcional como presidente da Assembleia Legislativa, já no seu terceiro mandato, muito popular, muito querido nos bairros e nas camadas mais humildes do povo cuiabano. E temos também o nome do deputado federal Fábio Garcia, que é um jovem, um grande executivo, um excelente parlamentar e que tem o privilégio de ser o nome mais próximo, mais querido do atual governador Mauro Mendes, que vem fazendo um bom governo. O que que ocorre? A nossa tese, que eu defendia, é a tese da pesquisa. Para não haver uma quebra de divisão, não haver uma dissidência, nós iríamos fazer uma pesquisa qualitativa e quantitativa no final do ano e aquele que tivesse melhor, com mais chances de ganhar, de ir para o segundo turno e ganhar dos nossos adversários, que serão fortes. Nós temos adversários fortes, João. Muito fortes. Temos o Lúdio Cabral, que é do PT, que é nome respeitado. Temos o Abílio Júnior, que é do PL, nome respeitado. Temos o vice-prefeito Estopa, do PV, que é um nome também muito respeitado e com muita força popular. E outros nomes que podem surgir aí. Vai ser uma disputa cerrada. Cerrada. Então, a União Brasil teria que ir com um candidato só, unido, forte, para enfrentar o segundo turno e tentar ganhar ele. E outro, olha só, a União Brasil tem o poder executivo, e também tem o poder legislativo, que eu botei no presidente da Assembleia, e o governador Mauro Mendes é o governador do Estado. Isso, e temos a bancada federal, o senador Jair Campos, que é um homem de prestígio muito grande, os deputados federais, o coronel Assis. Então, nós temos uma força grande na Assembleia e no Congresso. Só que temos para ganhar, tem que estar unido. Eu tenho uma tese que, se não for possível, uma conciliação seria o Botelho, que é mais popular, que está mais próximo do povo cuiabano, mais afinado com a sociedade local, seria um grande candidato do nosso prefeito. E preparávamos o Fábio Garcia, que é um político de muito prestígio do Estado todo, para ser o nosso candidato a governador daqui a dois anos. Seria uma boa composição política partidária, todo mundo unido, todo mundo forte para ganharmos a eleição. Mas, infelizmente, parece que os rumos não são esses, estão se degladiando e vai terminar, como só tem uma candidatura, vai terminar um só ficando no União Brasil e outro vai ter que espirrar, vai ter que caçar novos rumos, novos partidos, nova legenda, se quiser disputar ou desistir. Eu não acredito que, a esta altura do campeonato, o deputado Botelho, que tem 21% dos votos na opinião pública de Cuiabá para a prefeitura, vai abrir mão da sua pré-candidatura a prefeito para o Fábio Garcia, que tem uma pesquisa bem menor do que o Botelho. Então, por isso, eu estou preocupado... O Fábio Garcia agora acabou de pedir licença também lá da Casino. Isso aí já havia combinado. Ele não ia assumir naquele dia, o governador convocou ele, ele tinha um compromisso familiar e teve que cumprir com a família uma semana de descanso, que é natural, e não vai atrapalhar o seu trabalho aqui na Casa Civil, nem mesmo de pré-candidato. Agora, eu sinto que nós estamos vivendo um momento muito difícil, o governador já definiu que realmente quer a candidatura do Fábio Garcia, e as forças políticas, nesse caso, estão divididas. Por isso, eu acredito que vai ser difícil a gente continuar unido num só bloco a partir do ano que vem.